Vídeo rápido como você espelhar o Mercado Play, que é aquele serviço que o Mercado Livre oferece, uma espécie de cortesia, né? Para quem tem conta, basta ter uma conta com um e-mail e uma senha, você consegue acessar o catálogo aqui de filmes e também séries. Estou aqui com o smartphone da Samsung, dá para você espelhar na TV fazendo o espelhamento do smartphone. Se você tem TV, Android TV ou Google TV, não é preciso fazer isso, né? Porque aqui, quando você clica aqui, por exemplo, no filme ou série, você tem essa janelinha aqui de espelhamento, né? Quando eu clico aqui, ele faz a busca, mas o problema é que ele só encontra TVs com Google TV ou Android TV. Essa TV que está de fundo aqui da Samsung, então, ele não reconhece, ele não faz a busca, então você não consegue espelhar diretamente pelo app. E a opção, então, é você fazer o espelhamento da tela do seu celular para a Smart TV. No caso aqui da Samsung, ele aceita, basta você vir em Smart View. Para pegar um atalho aqui, vamos clicar em configurações, clicar na lupinha, você digita a palavra Smart, já vai aparecer aqui a opção Smart View, clica aqui, ela está aqui embaixo, basta clicar novamente, e ele vai fazer o espelhamento lá para a TV. Aí você acha a sua TV aqui na lista, a minha no caso é essa aqui. Como a minha TV tem o Multi View, né? Aquela função que você pode dividir a tela, ele te dá a opção para você escolher. Se você quer dividir um espaço da tela e continuar utilizando a TV, ou tela cheia, né? Vamos espelhar aqui por tela cheia, basta clicar aqui em iniciar agora. E pronto, agora tudo que estiver aparecendo aqui no meu celular, está espelhado na TV, e o serviço Mercado Play, ele aceita. Esse espelhamento, tem alguns serviços que quando você vai espelhar, né? A tela celular, por exemplo, ele não reproduz. O caso aqui está funcionando, né? Se eu clicar aqui nessa janelinha que tem aqui embaixo de preencher a tela, né? No canto direito inferior, ele vai ficar em tela cheia. Você pode reproduzir normalmente aí na sua TV, veja que o enquadramento não é perfeito, né? Ele fica retangular. Você pode até desligar a tela do seu celular sem problema, porque ele vai continuar funcionando. É uma opção então, fica bem melhor que assistir no celular, né? E o smartphone da Samsung, se você tem então, você consegue através da função Smart View, espelhar o serviço Mercado Play direto na TV. É isso então, dica rápida, valeu, até o próximo vídeo, tchau, tchau.